E aí pessoal, então terminei essa franquia do Mad Max, Estrada da Fúria, e eu não gostei desse filme, eu gostei de todos os primeiros ali, até o terceiro, são bem legais, divertidos, porque eles são da mesma época, então certas coisas que ficam, que são feitas nos anos 80, a gente tem que deixar nos anos 80, vocês não concordam comigo? Porque trazer esse filme para os anos de 2015, a coisa não fica tão legal, porque não tem mais desculpa para algumas falhas que tem ali nesse mundo do Mad Max, porque vamos por pontos, né, eles estão passando ali por uma seca que ninguém consegue água e tudo mais, mas aí o dono da cidade, o imortal Joe lá, ele está despejando água, não tem um racionamento de água, isso já é uma coisa nada a ver, eles não tem combustível, mas eles tem perseguições quilométricas de estrada ali, de carro, e tem um carro de som com um guitarrista tocando, sabe, são coisas que nos anos 80, até que poderiam ter algum sentido assim, de bizarrice, de terem feito aquilo, porque acharam que ia ser legal, mas um filme de agora, tem uma coisa dessas, não sei, não tem muito sentido, né, e aí também a gente tem aqui o Tom Hardy como o Max Rokatansky, né, e se ele fala duas palavras durante o filme, eu acho que é muito, não tem uma explicação muito lógica do que que realmente acontece, ele fica tendo visões de uma menininha que a gente subentende, que é a Charlize Theron, que é a Furiosa, né, mas eu não sei, não sei se realmente é ela, a gente tem o Nicholas Holt aqui, e o Huggy Kiss Barney também está aqui, que é o do primeiro filme, né, isso eu até achei interessante, porque é como se fosse uma referência, em homenagem, né, ao primeiro vilão, sendo um outro vilão aqui, mas não sei, não me foi assim, não gostei muito, eu acho que foi pouco usado, assim, foi pouco explorado o que poderia ter sido feito para fazer um filme bom, e tentaram reproduzir os filmes dos anos 80, que não deu muito certo. Então, vamos lá, vamos lá.